O que é o ceticismo? O ceticismo do ponto de vista do senso comum é a dúvida, a razão de duvidar de quem não admite como uma certeza indubitável as crenças tradicionais ou as ideias defendidas mais comumente pela sociedade, no âmbito político, no âmbito sociológico. Numa perspectiva mais filosófica, o ceticismo é a ideia de que o nosso conhecimento humano não é capaz de chegar a uma verdade absoluta de todas as coisas. É uma descrença na capacidade humana de atingir a verdade. Então, o ceticismo tem uma longa história, tem um desenvolvimento histórico na história da filosofia, na história das ideias. Ele inicia com Pirro de Elis, que foi o primeiro filósofo, e a gente sabe que o contexto da filosofia antiga é diferente do contexto da filosofia moderna. A filosofia antiga é pautada mais por um modo de vida, que a gente também pode chamar de espiritualidade. O ceticismo também vai ter essa distinção, de modo que o ceticismo antigo é mais baseado em um modo de vida, em um modo de se relacionar através de uma não aceitação de determinadas crenças, uma não precipitação acerca de determinadas supostas verdades. Então, é uma indiferença, é uma espécie de tanto faz, não me interessa, não quero entrar em querelas políticas, não quero entrar em querelas filosóficas, não quero discutir com os sofistas, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar sereno, eu quero ficar em paz e eu quero ser feliz. Então, é basicamente essa a conduta do cético. O cético, ele é um indiferente antes de ser um duvidador. Então, o cético, ele vai optar sempre por suspender o juízo, que em grego a gente chama de epoké, para atingir a ataraxia, que seria a tranquilidade da alma. Então, é um modo de vida, é uma forma, é um estilo de vida. Bom, o pirronismo, ele se desenvolveu ali até por volta do 200 d.C., quando a gente teve uma espécie de sistematização dos argumentos céticos pelo filósofo, pelo escritor Sexto Empírico. Então, o Sexto Empírico pegou o ceticismo acadêmico, o ceticismo pirrônico, pegou todos aqueles argumentos dos céticos e compilou, né, nas suas obras, que são as hipotiposes e adversos matemáticos. Depois de Sexto Empírico, a gente teve um período, assim, digamos, de esquecimento, né, de pouca predominância, de pouco interesse em relação aos céticos. Até que, por volta do século XVI, foram redescobertas, né, as obras do próprio Sexto Empírico. Então, houve um novo interesse, o interesse é renovado acerca das obras do cético. Um historiador das ideias chamado Richard Popkin, na sua obra História das Ideias de Erasmo a Espinosa, mostra o interesse, o acaso, né, da concomitância, da redescoberta dos céticos com a crise da reforma protestante. E ele vai mostrar que a crise da reforma, ela se devia ali a uma querela em torno da questão do critério de verdade, da regra de fé, né, do que poderia balizar uma verdade última de todas as coisas, e que vai haver um movimento por parte de determinados pensadores que vão se valer do pirronismo, né, que vão se valer dos argumentos céticos em defesa da fé católica. Ou seja, já que diante dessas querelas metafísicas, teológicas, a nossa razão não consegue chegar a uma verdade absoluta, vale mais a simplicidade, vale mais aquela vida piedosa, né, vale mais aceitar aquilo que a igreja católica diz mesmo, aquilo que a tradição diz. Então, a gente tem ali, por exemplo, um confronto entre o Erasmo de Roterdã e o Martinho Lutero, onde eles vão se contrapor justamente nisso, porque o Erasmo de Roterdã, ele vai, de certa forma, desprezar aquele excesso de erudição daqueles professores universitários teólogos que se perdiam naqueles labirintos especulativos teológicos, e ele vai dizer que vale muito mais um cristão tolo do que um sábio erudito que se perde nessas especulações, né. Então, ele usa a dúvida cética pra defender um certo fideísmo, pra defender a fé católica. E aí, o Martinho Lutero, que buscava a certeza e que acreditava que na Bíblia havia uma certeza que deveria ser buscada e que ele conseguia acessar de alguma maneira, ele vai combater a tese do Erasmo de Roterdã. Então, assim, tem uma briga intelectual ali entre o Erasmo e o Lutero. O Erasmo escreve o de livre arbítrio e o Lutero escreve de servo arbítrio, e eles vão ali arengar em torno dessa questão do livre arbítrio. E aí, a gente tem também na modernidade, né, ali no 1500 e tudo, naquela época das descobertas, das grandes navegações, um outro pensador cético e extremamente importante e interessante, que é o Montaigne. Então, assim, pra quem se interessar, os ensaios do Montaigne são fantásticos, de uma leitura extremamente agradável. Na verdade, ele inaugura um novo estilo filosófico, né, nos seus ensaios. E tem um ensaio específico, né, que é a Apologia de Raimond Sebon, onde ele, de certa forma, concentra todos os argumentos céticos ali, todas as razões de duvidar. E ele mesmo se encontra, pessoalmente, em uma espécie de crise pirrônica, né, onde ele começa a duvidar de todas as coisas. Então, esse é um pensador extremamente importante, o Montaigne, e o movimento dele, intelectual, também é um movimento muito parecido com o movimento do Erasmo, no sentido de utilizar essa questão do pirronismo pra defender a própria Igreja Católica diante da Reforma. Ou seja, você usa o arcabouço cético, né, pra questionar a arrogância da razão, a pretensão da razão em defesa da fé. Esse tipo de argumento, ele foi levantado tanto por pensadores que não têm, assim, um pendô muito religioso, como, por exemplo, o David Hume e o Voltaire, como foi defendido por pensadores, assim, extremamente religiosos e cristãos, como o Blazer Pascal, né, e o próprio Kierkegaard. Todos eles, de certa forma, tinham uma tendência cética, utilizavam o ceticismo e, ao mesmo tempo, né, apontavam pra importância da religião, pra necessidade da religião. Eles defendiam, acabaram defendendo a fé cristã a partir dessa retomada dos argumentos céticos, né. E aí, a gente tem a tese de que o ceticismo, ele foi extremamente importante pra eclosão, pra o início da própria modernidade filosófica. Então, se nós considerarmos o pai da filosofia moderna, que é o Descartes, ele mesmo vai dizer que o sistema dele é o único sistema capaz de bater de frente, de confrontar os céticos. E aí, o que é que a gente vê nas meditações metafísicas, né, nas meditações do René Descartes? A gente vê ele utilizar, metodicamente, as razões de duvidar dos céticos. Então, lá nas meditações, ele começa com argumentos tradicionais céticos, né, de razões de duvidar. Primeiro, duvidando dos sentidos, depois, usando o argumento do sonho, né, que colocava tudo em questão. Ou seja, ele colocava a própria realidade das coisas em questão, para, logo depois, ele radicalizar ainda mais a dúvida de um modo tal que nem os céticos chegaram a fazer, através da hipótese do gênio maligno. Então, Descartes vai dizer, imagina que existe um gênio maligno que faz com que, todas as vezes que eu achar que algo é muito certo, ou que eu estou certo, sei lá, de que 2 mais 2 são 4, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, que, na verdade, eu estiver sendo enganado, porque existe um malangeni que faz com que eu esteja errado todas as vezes que eu esteja achando que estou certo. Então, quando ele coloca essa hipótese do gênio maligno, ele coloca em questão até o intuicionismo matemático. Ou seja, ele vai de uma maneira muito radical na dúvida. E aí, através dessa radicalização da dúvida, ele chega àquilo que ele buscava, que era uma certeza indubitável. Que ele vai dizer, ora, mesmo que haja um gênio maligno que me engane, é preciso que haja alguém que se engane. Porque se eu duvido, se eu penso, se eu me engano, mesmo assim eu existo enquanto ser pensante. Penso, logo existo. Então, o cogito acaba sendo uma espécie de consequência da radicalização da dúvida metódica. De modo que Descartes, que é o pai da filosofia moderna, não deixa de ser um herdeiro do próprio ceticismo. E aí tem toda uma discussão se realmente o Descartes conseguiu superar o ceticismo ou não, mas, de fato, ele se considera como tal. E a partir daí você tem uma espécie de tentativa de reformulação de todo o edifício teórico, de todo o edifício do conhecimento humano que estava, de certa forma, abalado pelo ceticismo, pela reforma protestante, pela revolução científica. E a tentativa do Descartes é dar uma nova base. Essa nova base que o Descartes dá é justamente o mecanicismo. Então, o Descartes, digamos assim, ele usa o ceticismo, mas aí ele chega naquela fundamentação do conhecimento a partir do mecanicismo, e isso, digamos assim, acaba tendendo para um certo dogmatismo também, podemos dizer assim. Porque o ceticismo, se ele for levado até as suas últimas consequências, ele vai questionar também esse tipo de cientificismo. Não é verdade considerar que o ceticismo só vale para aquela época considerada obscura e que, quando a ciência aparece, o ceticismo não tem mais a sua razão de ser. Pelo contrário, o ceticismo vai confrontar a própria ciência. Tanto é verdade que as teorias epistemológicas da contemporaneidade, elas são muito mais balizadas por perspectivas como, por exemplo, a do Kalpop, que são perspectivas da falseabilidade, o que é uma teoria científica, o que é uma verdade científica. É algo que momentaneamente está posto ali como verdade, mas que pode depois ser superado. Então, de toda forma, o que é importante a gente ter em mente em relação ao ceticismo? O ceticismo, ele confronta o fanatismo, ele confronta o dogmatismo, e ele é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento da tolerância, da humildade da razão, de nós sabermos que a nossa razão, ela não pode se arrogar a um conhecimento absoluto, porque esse conhecimento, ele está em constante evolução, em constante maturação. Então, um tipo de ceticismo mais mitigado, um ceticismo, digamos assim, mais moderado, ele é algo extremamente importante, inclusive, para os dias atuais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.